Aumentou o preço, diminuiu o consumo e a saúde está sentindo. O brasileiro está tendo que se virar para substituir o leite no dia a dia. E muita gente optou pelo leite em pó, que está mais barato e rende mais. Ele tem azedado o bolso de muita gente. Com preços variando entre 6 e 8 reais, o leite é o vilão na hora das compras no supermercado. O leite subiu bastante, o preço do leite está bem caro. A gente pesquisa bastante antes de comprar, porque está um preço bem elevado. Eu que consumo bastante o leite, está um absurdo o preço. O aumento é influenciado principalmente por três fatores. O combustível, que deixou o frete mais caro. A estiagem, que fez o pasto disponível diminuir. E a soja, usada como ração para as vacas. Essa soja mais cara também acaba aumentando o custo de produção da indústria leiteira. Uma alternativa ao leite longa vida é o leite em pó. Enquanto este primeiro subiu perto de 37% nos últimos 12 meses, o produto em pó teve um acréscimo de 9%. Isso significa o seguinte, que com 30 reais é possível comprar um quilo do produto em pó, que vai render em torno de 7 litros de leite. Enquanto que esses mesmos 30 reais só vão conseguir comprar perto de 5 litros de leite. No fim das contas, o produto em pó vai render 2 litros a mais que o longa vida. Foi a conclusão que a família da Ivani chegou. O leite longa vida, aquele da caixinha, já está sendo substituído. Eu costumava deixar no nosso estoque, aqui em casa, pelo menos 4 caixinhas do desnatado e 4 caixinhas do integral. E eu ia repondo semanalmente. E agora não, já não estou repondo. Eu tenho um só de cada e a reposição já foi feita no leite em pó. E para quem acha que existe alguma diferença, a especialista esclarece. Longa vida ou em pó, o valor nutricional é o mesmo. Pensando do ponto de vista de nutrientes, entre o leite em pó e o leite UHT, que é o de caixinha, proteína, gordura, eles são iguais. Claro que depende do tipo do leite, o integral, o sem desnatado ou o desnatado. Seja reduzindo o consumo ou buscando alternativas, o brasileiro vai se virando. A expectativa é que em setembro a situação comece a mudar, quando se inicia a safra da soja, barateando o preço da ração das vacas. Essa safra vai bater recordes de produção, então vai ter um pouco mais de oferta de soja no mercado, aliviando os custos de produção da indústria leiteira. E aí Tchau.